Não importa o momento da vida em que você se cansou, o que importa é que é sempre possível recomeçar, é necessário recomeçar, recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo, é renovar as esperanças na vida e o mais importante, acreditar em você de novo, sofreu muito nesse período, chorou muito, foi limpeza da alma, ficou com raiva das pessoas, foi para perdoá-las um dia, sentiu-se só por diversas vezes, é porque fechaste a porta até para os anjos, acreditou que tudo estava perdido, era o início da tua melhora, pois é, agora é hora de reiniciar, de pensar na luz, de encontrar prazer nas coisas simples de novo, que tal um corte de cabelo arrojado, diferente, um novo curso, ou aquele velho desejo de aprender a pintar, desenhar, dominar o computador, ou qualquer outra coisa, olha, quanto desafio, olha, quanta coisa nova nesse mundo de meu Deus te esperando, está te sentindo sozinho, besteira, tem tanta gente que você afastou com seu período de isolamento, tem tanta gente te esperando apenas um sorriso teu, para chegar perto, quando nos trancamos na tristeza, nem nós mesmos nos suportamos, ficamos horríveis, o mau humor vai comendo o nosso fígado até a boca ficar amarga, recomeçar, hoje é um bom dia para começar novos desafios, onde você quer chegar, ir alto, sonhe alto, queira o melhor do melhor, queira coisas boas para a vida, pensando assim, trazemos para nós aquilo que desejamos, se pensamos pequeno, coisas pequenas teremos, já se desejamos fortemente o melhor e principalmente, lutarmos pelo melhor, o melhor vai se instalar na nossa vida, e é hoje o dia da faxina mental, joga fora tudo que te prende ao passado, ao mundinho de coisas tristes, fotos, peças de roupa, papel de bala, ingressos de cinema, bilhetes de viagens, e toda aquela tranqueira que guardamos, quando nos julgamos nos apaixonados, jogue tudo fora, mas principalmente, esvazie seu coração, fique pronto para a vida, para encontrar de novo o amor, lembre-se, somos apaixonáveis, somos sempre capazes de amar e ser amados, amar muitas vezes, muitas pessoas, afinal de contas, nós somos o amor, porque sou do tamanho daquilo que vejo, e não do tamanho da minha altura, essa faxina que o escritor desconhecido nos propõe, com esse texto que se chama Recomeçar, serve para nós nesse momento em que ao olharmos para a morte do outro, pensamos a nossa, na filosofia a gente aprende que a única forma que a gente tem de experimentar a morte, antes de morrer, é claro, porque a morte é a única, é o acontecimento que nós vamos, de fato, saber o que é morrer, é no momento que a gente morre, não há uma outra forma de experimentar a morte pessoal, senão morrendo, então como isso vai ser o ato definitivo, eu antecipo essa experiência quando eu olho para aqueles que morrem ao meu lado, e de alguma forma nós nos olhamos naquelas pessoas que se foram, é uma maneira que eu tenho, que você tem de olhar para a sua morte, é naquele que morre, é um impacto sobre nós, a morte dos outros nos impacta, e ao olhar, ao sentir esse impacto, é natural que você também passe a sua vida limpo, que todos nós queremos ser felizes, às vezes não somos felizes, é por causa das escolhas erradas que a gente faz, e quando eu falo de felicidade, eu não estou falando de ausência de problemas, essa é utópica, essa não existe, eu estou falando da possibilidade de nós vivermos confortáveis em nós, de você olhar para a vida que você está vivendo, e você ficar satisfeito com o resultado que você está tendo, isso é possível, a nossa vocação é essa, não é ter uma vida extraordinária, porque às vezes a gente olha para as pessoas famosas, a gente já nossa, que vida extraordinária deve ter aquela pessoa? nada, os palcos não são eternos, aquele astro do cinema que você vê brilhando na tela, olha o que aconteceu com ele, um homem que ganhou Oscar, um homem que ganhou inúmeros prêmios ao longo da sua vida, e de repente não consegue administrar a infelicidade do momento, ou não soube administrar o sair de cena, porque isso também é perigoso, ninguém está livre de perder o sentido da vida, e eu particularmente penso que pode ser para mim e para você, uma oportunidade de nós revermos o que estamos fazendo na nossa vida, às vezes a gente corre demais, às vezes a gente se expõe a um contexto de tanta necessidade, de tanta necessidade, que a gente acaba morrendo antes da hora, talvez esteja numa época em que as pessoas precisarão simplificar as suas vidas, que quanto mais a gente pode, mais complexo a gente fica, e quando somos muito complexos, a gente se perde no contexto das escolhas, a gente tem dificuldade de encontrar o que é essencial, porque aquele que pode muito, ele corre o sério risco de não escolher o que ele realmente precisa, porque entre aquilo que a gente pode, e entre aquilo que a gente realmente precisa, há uma distância muito grande, são muitos os excessos que nós alimentamos como prioridade, como algo inadiável, urgente é viver, minha gente, urgente é voltar para casa, encontrar os filhos que a gente tem, urgente é amar, e às vezes essa urgência, porque a gente quer chegar, nós somos capazes de parar, hoje e esperar ali algumas horas, porque isso é urgente, às vezes a gente confunde, urgência não é você correr para chegar, a urgência é você querer chegar, então às vezes porque eu quero realmente chegar, eu vou precisar dormir algumas horas, para que eu tenha condições de chegar bem, não me expor ao risco desnecessário, porque a vida já tem riscos demais, aí por amor, como dizia o poeta, o escritor, o amor não desiste de nós, a gente pode até desistir dele, mas se tem uma coisa que você nunca vai perder na vida, é a insistência do amor por você, ele quer abrigar o seu coração, porque nós somos feitos para isso, pode observar, os momentos em que você mais foi feliz na vida, foi o momento que você amou intensamente, não foi o momento que você ganhou dinheiro, não foi o momento que você fez sucesso, mesmo porque o dinheiro e o sucesso, essas coisas só tem sentido, se você tem pessoas que te amam ao seu lado, Jesus já falava isso, que o dinheiro só tem sentido, se for para gastar com as pessoas que nós amamos, então de nada vale você ter, construído toda uma estrutura, se lhe faltam pessoas, que ajudem a significar essa estrutura construída, isso é urgente, é você administrar a sua vida, para que você tenha condições, de estar mais tempo ao lado dos que você ama, porque é assim mesmo, chega um momento em que você descobre, que o essencial, o que realmente importa, se opõe muito ao jeito como nós vivemos, é que na verdade, a sociedade de consumo, nos coloca dentro de um movimento, que a gente não sabe onde vai parar, então você vai, incrementando a sua vida de um jeito, uma casa aqui, uma casa ali, um apartamento aqui, isso ali, dois carros, e você vai multiplicando o seu gasto, e você vai perdendo o direito de desacelerar, ou então as pessoas que são dependentes de você, às vezes é assim mesmo, é tanta gente que depende de nós, que a gente não tem o direito nem de adoecer, aí é a hora de você distribuir as responsabilidades, olha, o bem sucedido de uma casa, corre o risco de viver a vida inteira, sendo aquele que vai suprir as necessidades de todos, porque todo mundo olha para ele, como se ele tivesse a obrigação, de dar conta da vida financeira de todo mundo, dentro daquela casa, volto a dizer, tem de fazer a gente pensar, na qualidade de vida que nós estamos tendo, não dá para desperdiçar a vida assim minha gente, às vezes falta a oportunidade, do desacelerar, de nos colocar ao lado das pessoas que nós amamos, eu não me canso de pensar sobre isso minha gente, o melhor lugar do mundo é um só, é aquele que nos dá a oportunidade de estarmos ao lado das pessoas que nós amamos. Motivação Cristã A Deus toda glória e louvor A Deus. A Deus. Legenda Adriana Zanotto